Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Quando eu boto a pica pra fora, ela fica sorrindo o ato Quando eu boto a pica pra fora, ela fica sorrindo o ato Vem com a greco, magreco, 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 magreco Vem com a DJ WF, a menina enlouquece, 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 enlouquece É o rei dela Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Quando eu boto a pica pra fora, ela fica sorrindo o ato Quando eu boto a pica pra fora, ela fica sorrindo o ato Vem com a greco, magreco, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma